Olá, eu me chamo João Paulo, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando do 23º Congresso Brasileiro da Ergonomia. Eu vou estar apresentando o trabalho Percepção Ambiental e Ergonômica de Profissionais de uma Emergência Hospitalar, desenvolvido por mim, João Paulo Luqueta Pompermaier, pela Júlia Medeiros Alves, Sandra Aparecida Piloto Lopes, Simone Borges João de Campos e Lisandra Garcia Lupe Vergara, todos vinculados à Universidade Federal de Santa Catarina. Introdução. Então, os aspectos físicos do ambiente relacionados à ergonomia influenciam diretamente nas atividades de trabalho e nos próprios resultados dentro de uma organização. Analisar aspectos ergonômicos é uma forma de proporcionar condições de conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente para o trabalhador. Nessa perspectiva, o objetivo do nosso estudo, então, foi identificar a percepção ambiental e ergonômica de profissionais da saúde da unidade de urgência e emergência adulto de um hospital universitário na cidade de Florianópolis. Para isso, nós utilizamos como metodologia uma abordagem exploratória a partir da coleta de dados por meio de questionário. Esse questionário foi construído considerando aspectos inerentes às atividades desenvolvidas em um ambiente hospitalar, com informações sobre o perfil dos respondentes, a percepção do ambiente e fatores ambientais. A aplicação ocorreu com profissionais que atuam, então, na recepção e atendimento, sala de espera 1, sala de espera 2, triagem 1 e triagem 2. É importante ressaltar que a unidade de urgência e emergência é composta por outros ambientes, mas o recorte do estudo se deteve a esses mencionados. Com relação ao perfil dos respondentes, participaram da pesquisa, então, 11 profissionais da saúde, sendo que 63,6% são do sexo feminino. A fecha etária de idade, então, variou entre 20 e 30 anos, representando mais de 27%, e de 31 e 40 anos e 41 e 50 anos, representando ambos 36,4%. A formação foi composta por superior completo, superior incompleto, médio completo e fundamental completo, abrangendo os quatro níveis de formação. E a ocupação foi composta por recepcionista, enfermeiro, chefe interna da unidade, técnico em saúde, segurança e vigilante. Com relação aos resultados de discussões, então, primeiramente, os participantes foram questionados acerca de sua percepção sobre o ambiente de trabalho, devendo avaliar cada um dos fatores apresentados como péssimo, ruim, irregular, bom ou ótimo. A partir da análise dos dados coletados, então, a gente pôde identificar como pontos críticos, ou seja, aqueles avaliados como ruim ou péssimo, as dimensões do ambiente e os mobiliários e equipamentos. Os pontos positivos, avaliados como bom ou ótimo, foram, então, a acessibilidade, a iluminação, a temperatura e as relações interpessoais. Já os pontos neutros, ou seja, aqueles avaliados como regular, estão a organização do ambiente, o fluxo de trabalho, o ruído e a comunicação. Posteriormente, os participantes foram solicitados, então, para que indicassem três fatores que mais causam insatisfação no ambiente de trabalho. O que a gente percebeu é que o hospital enfrenta alguns desafios relacionados à escassez de pessoal, então, há uma falta de mão de obra para trabalhar na unidade de urgência e emergência, e também há uma falta de organização nos processos de atendimento, o que causa problemas no fluxo de trabalho, que se torna pouco otimizado. Há também alguns poucos problemas relacionados à comunicação interna, e isso também reflete, então, na questão da prestação do atendimento. Outro fator que foi pontuado como causador de insatisfação é o ruído ambiental, que está diretamente relacionado, então, às questões de conforto e de segurança. Para além destes, apenas iluminação e temperatura não perceberam nenhuma indicação de insatisfação. Todos os demais itens apresentados foram apontados em algum momento. Com relação às considerações finais, o que a gente observa, então, é que os pontos positivos devem ser potencializados. Os pontos neutros, eles devem ser analisados para poderem se tornar igualmente positivos. Já os pontos críticos, eles precisam ser repensados e melhorados para atender demandas econômicas e permitir o melhor desempenho dos profissionais. É necessário, então, rever os fluxos de trabalho, as estratégias de comunicação e também as fontes sobre idosas, tendo em vista que esses aspectos foram apontados como os principais pontos de despontentamento pelos participantes da pesquisa. Assim, eu encerro a minha apresentação, então, deixo aqui meu contato de e-mail para eventuais dúvidas e agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado. 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 Obrigado.